O olho de uma criança pode dizer quando ela está feliz, quando está triste, assustada, ou quando ela está com sono. O olho de uma criança pode dizer muitas coisas, inclusive quando ela tem câncer. Fotografe seu filho com flash. Se você notar qualquer diferença nos olhos, procure um médico. Quanto antes o tumor for detectado, mais chances tem de ser curado.